Música As noturas serão recolhidas até domingo, data de fechamento do cinema, anunciado pelo Grupo Estação por falta de patrocínio. O movimento é grande aqui no Cine Pai Sandu, onde de hoje a domingo acontece a mostra Clássicos do Pai Sandu, com 17 obras de cineastas que marcaram a história do Cine Pai Sandu. Só para hoje, mais de 400 ingressos já foram vendidos. Cine Pai Sandu